É um bagulho que eu morro de medo, é tipo assim, morrer, tá ligado? Tipo, às vezes eu tô, mano, fico muito nessas brisas, tipo, eu tô dirigindo um carro, voltando da casa da Rafa às vezes, eu fico, caralho, esse carro tá encostando, mano, vai me encher de tiro, certeza. Você tem medo assim de, eu falo... Aí eu já acelero, pá! Mano, eu até sabe, eu tô andando falando, a polícia vai me esbagaçar de tiro aqui, mano. Você tem medo de polícia? Sim, eu, mano. Ah, de polícia eu também tenho medo? Porque, mano, a polícia... Eu acho que os caras vai passar do meu lado e vai meter bala em mim, mano. Eu ando com o carro blindado e tudo preto, mano. Eu falo, as polícias vão passar a me matar, mano. Eu tenho essa brisa, tá ligado? Você sofre com a polícia? É o que... Porque eu tô perguntando isso, porque quando ele chegou aqui, ele anda com passaporte. É. Aí eu falei, eu falei assim, aí você explica por que do passaporte. Na hora que eu olhei ele com passaporte, eu falei assim, mano, esse cara é igual eu, perde os documentos. Porque pra eu andar com passaporte é porque eu já perdi carteira de motorista, identidade, RG, o caralho. Então, o único documento é o passaporte que fica. Aí você falou o quê? Por que você tá de passaporte? Mano, quando você dá o passaporte pro polícia, ele já entende que você já é quitado com exército, os caralho. Ele fala, mano, esse mano não é qualquer um vagabundo à toa, tá ligado? Então eu já uso o passaporte pros caras. Não já vêm me esculachando, mano. Caralho, velho. Mas isso é muito foda, você ter essa ideologia de tipo assim, mano, eu vou andar com a porra do passaporte pra eu não levar esculacho, caralho. Já foi muito esculachado por causa da polícia? Não, porque eu ando com o bagulho lacrado, não dá pra me ver dentro. Esses dias meu irmão tomou enquadro da rota. Mano, ó, meu irmão tomou quatro enquadro na semana. Caralho, mano. Aí tava meu passaporte dentro do carro e tinha mais três documentos dos outros carros, tava no meu nome, tá ligado? Aí os caras pegou o passaporte e falou, seu irmão é procurado. Mas tá ligado que seu irmão é bandido e ele é procurado. Aí meu irmão, não, mano, ele é artista, não é procurado, não é? Eu falo, mano, seu irmão é procurado, olha a cara dele, essa cara que é de bandido, ele é procurado. Os caras arregaçou o carro todo, mano, quebrou o carro todo a rota. Caralho, mano. Atrás de droga, quebrou porta, rasgou assoalho pra abrir. Eu tomei o enquadro da rota já, mas foi, tipo assim, o enquadro mais bem educado que eu tomei na vida, assim, eu tava indo pra faculdade, tipo assim, e, mano, era tipo horário de verão, só que, não lembro se era horário de verão, mas sabe quando é sete horas da manhã e ainda tá pra amanhecer, tá meio escuro? Aí tava de toca, assim, amarradinha, tava mó frio e eu indo assim, ó. Mas você tava a pé? A pé. Ah, mas eu tá feito. A pé com a bolsa, aí os caras farrem em costas. Aí, bom dia, cidadão, tudo bem? Tudo certo. Fica em paz, pode atender aí. Aí eu falei assim, não, tudo certo. Ele falou, então, você tá indo pra onde? Falei, não, eu faço faculdade aqui em cima. Ah, você faz faculdade mesmo? A gente pode ver sua bolsa? Pode, olhou, falou, tá bom. Tá bom, filho, boa aula. Falei, cara, aí suave. Na hora que eu vi a rota, falei, nossa. A rota, eles vão mais com o objetivo de, tipo, pegar o bagulho mesmo. A rota, eles não querem ficar, pegar maconheiro, essa seita, tá ligado? Quando eu morava ali na Vila Matilde, eu te juro, cuzão, era todo dia eu era parado. Chegou o nível que a polícia falava, ah, é o gordinho da Capitiva, vai, deixa ele. Tá ligado a padaria ali, tipo, tenta a rua e sobe à direita, tinha uma padaria de esquina ali, tá ligado? Sim. Na escadaria, eu sou dali, eu e meus amigos sempre ficavam ali. Teve uma vez que nós tavam ali, eu tava com, mano, o pé pra cima, tá ligado? Plantando bananeira. A rota chegou, nós nem vimos. O cara pegou no meu zovo com o fuzil, mano, desce. Mano, o cara botou o fuzil no meu zovo, viado. O Vitão fica achando. Juro, viado. Mano, eu e meus amigos, o cara botou o fuzil no meu zovo, desce. E só as, mano, eu falei, mano, esse cara vai atirar em mim. Caralho, é um cara de desgraça. Atende aí, quem que é? Nem sei. Não, ó, uma vez eu fui na polícia, tava andando, aí a polícia me parou. Polícia foda, me parou. E aí eu sempre fui muito debochado, tipo, mano, quando você é o certo, é o certo pelo certo e foda-se, foda-se. A polícia vai falar merda pra mim e vai falar, foda-se, polícia, tá tudo certo aqui. Meu documento, meu carro, tá tudo pago. E a polícia me parou e já apontou a arma na minha cabeça. Tem vídeos disso, apontando a arma na minha cabeça, o caralho, é fera, puta. Aí eu falei assim, mano, calma, caralho, não sei o que, aí o que você é? Mano, eles foram, me trataram muito bem, foram muito foda. Aí ele falou, com o que você trabalha? Aí eu fui e falei, em vez de eu falar youtuber, internet, alguma coisa, eu falei DJ. Ele, ah, DJ de eletrônico? Eu falei, não, de funk. Aí ele falou, sai do carro. É, foda. Eu vejo tanto chute na canela. Sério, o cara te bateu? Sim, pô, porque quando você vai no paredão, é, pô, você deve saber, você fica em frente à parede, aí ele vai, abre a perna, caralho. Não, eu já vi os moleque apanhar, mas tô falando assim, caralho, o cara te bateu por nada, né? É, porque eu falei que eu era funkeiro, né? Então a polícia já olha e fala, funkeiro é filho da puta, vem cá. Eu falo que eu faço reggaeton, esses dias eu tomei em quadro. Eu nem tenho carta, viado, eu não tenho habilitação, não. A polícia já, caralho, a polícia me parou, falou, o que você faz? Música. Ah, você fala mal de polícia, né? Eu falei, não, faço reggaeton, música pra mulher. Mas, cara, você deve alguma coisa? Falei, não. Tem habilitação? Não. Não tem droga no carro? Falei, não. Bebe? Falei, mano, não bebo, não uso droga, posso puxar seu nome que não vai constar, não? Falei, pode puxar. Ele falou, sai do carro. Pegou, puxou lá, não constou nada. Pode fazer o bafômetro? Falei, pode. Falei, mano, se não usa droga, nem bebe. Eu falei, não, mano, não deve nem nada. E essas tatuagens? Eu falei, mano, sei lá, sou artista, pá, não devo, não. Ele falou, ó, vou te liberar. Agora, a próxima vez que eu te pegar aqui sem carta, vou te dar uma multa e você vai ficar um ano sem tirar habilitação. Mas não tem como tirar habilitação, mano, seis meses. Mas, tipo assim, em quadro com polícia, os caras nunca me zoam, não. Ali na Vila Matisse você não levava em quadro? Levava, igual ele chegou com um fuzil e me botou pra descer. No seu ovo. Mas, tipo, apanhar e bater os caras, não. Escolar chato. Sempre foi, mano, sempre falo necessário, é isso não, usa droga não, tem passagem não. É, cara, respeitar, né? Não sei o que, agora com meu irmão, meu irmão sofre, mano. Meus irmãos, os caras arregaçam o carro, arregaçaram o carro. Não, teve uma época que eu tinha a minha Ford Edge, ela era rosa. E aí eu saí do show e eu pagava o meu produtor pra dirigir. Só que eu fiz um show perto da minha casa, ali na Vila Matisse de Meio. Eu falei, não, mano, eu levo o carro. Na hora que eu saí, o carro era rosa. E no meu teto solar era cheio de piroca. Cara, rosa, cheio de piroca. Mano, meu carro era todo zoado. Porque a gente fechou uma parceria com os caras e os caras zoaram o meu carro inteiro. E aí a polícia, na hora que eu saí, a polícia, eu falei, puta, fodeu, mano. Caralho, olha ali meu carro. Quando toca esse baguizinho, nossa. E eu bêbado, saindo, dirigindo, né? Porque eu saí do show, eu falei, puta, a minha casa é três ruas na frente. Eu liberei o maluco, eu pagava sem conto. Só pra ele levar eu pros baile. Eu falei, puta que pariu, mano. E a polícia encosta, gordinho. O carro rosa bebê, parecia da Mary Kay. Você não queria chamar atenção, né? Aí eu já saí do carro e ele falou, fazer o bafômetro. Eu falei, nossa, não. Eu acabei de fazer o show aí, mano. Tava bebendo. Sobeu a minha casa aqui, ó. Três ruas acima. Não, encosta. Sai do carro. Na hora que a policial entrou no carro, ele já olhou pro teto solar assim, cheio de piroca. Mas já começou a dar risada. Começou a rir. Falei, gordinho, na moral, hein? Além de bêbada, você é um baitola do caralho, hein? Olha esse carro, que merda. Chega aí, ô fulano. Aí o outro parceiro, olha o teto do carro desse filha da puta. Cheio de piroca assim no teto. E pra eu explicar pro policial, ô policial, eu faço vídeo, isso é zoeira. Levei uma multa de três mil e quinhentos reais. Mas você tava bêbado. Que bêbado. Tava, tipo, tava meio bebinha assim. Aí eu falei assim, mano. Aí os caras não dão boi não, velho. Aí eu falei, me ajuda aí, policial. Ele falou, nem fudendo. Ó, a gente tá numa das principais avenidas do Tatuapé. Cheio de câmera. Eu tenho que aqui, ó, tio. A galera da câmera tem que ver eu anotando o papelzinho aqui, mano. Três mil e quinhentos reais. Faz uma multa e foram as quatro multas. Eu perdi minha carta, eu perdi tudo nessa porra. Mano, igual eu, porque a polícia é suave comigo. Eu não tenho habilitação, mas eu não bebo, mano. Aí a vontade... Os caras, tipo, os caras não tolera quem bebe e dirige, tá ligado? Os caras não deixam passar, não. É poucas, é poucas. Porque é muito acidente, é muita morte, mano. Você vê muita imprudência de quem bebe, tá ligado? Então os caras pegam já... Os caras vê, ó, não usa a droga. Nada, os caras lá, me liberam. Não tem carta, mas vai, porra. Não tem passagem. Eu só falo assim, ah, vou ficar atuando esse moleque que ele tá sem carta. É, os caras falam, porra, puxa, eu não tenho passagem. Não tem... Não usa a droga e não bebe. E quando eu falo que eu não uso droga, os caras acreditam, mano. Não sei porquê, tipo, os caras veem... Eu acho que os caras conhecem quem usa o bagulho. É, você deve falar com segurança também, né, mano? Sim, sim. Agora, igual o meu irmão. Esse dia ele tava indo pra praia. O polícia parou ele. Ah, não sei o quê. Beleza, chegou em casa agora, tinha... Eu acho que 10 multas. O cara deu 10 multas de coisa que nem existia, mano. Caralho! Vineu careca... Mas por que os caras encrencam com o seu irmão, caralho? Não sei, viado. Ele é igual a você? Ele é, mas o cabelo dele é raspado. Caralho, que merda, mano. Às vezes inveja também, sei lá, mano. E tipo, aí a Ford Edge também, tá ligado? Só com os rodão cromados. Ford Edge é carro de bandido. Não, ó, no primeiro dia... É que eu meia atenção, cara. Ó, no primeiro dia que nós comprou... Ó, no primeiro dia que nós comprou esse carro, que faz, o quê? Uns três meses. Meu irmão pegou, saiu do Lava Rápido, que a gente tem, e foi dar um rolê na quebrada. Mano, ele andou 300 metros a Civil. Civil não dá enquadro, tá ligado? Civil não para pra dar enquadro. A Civil mandou encostar. É só música e a prensão. Aí a Civil falou assim, não, mano, só queria... Só vi você assim, falei, queria ver qual que é desse neguinho nesse carro. O que que ele faz? Tem muito dessa, né? Tipo, mano, por que que você tem esse carro, caralho? Por que que porra que você faz? Por que que você tem esse carro? É um preconceito do caralho, né, mano? Fala pra ele, mano, anda com o vidro fechado, quer andar com o vidro aberto. Eu não tomo enquadro porque, mano, o meu vidro é lacrado, os sons vão esbagaçando dentro e foda-se.